E eu sei que deve estar com ele agora Hoje vim aqui te procurar Só pra saber se apostou ou não É só paixão que eu te devido Pela vontade quando te invade Tira o controle e vira uma extração Quando o medo foge a gente tem vontade A ver toda promessa de lutar Felicidade e o velho Vou me declarar com a voz do coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Eu vou me declarar com a voz do coração Eu vou me declarar com a voz do coração